O Supremo Tribunal Federal vai decidir se o Tribunal de Segunda Instância pode determinar a realização de novo júri caso a absorvição do réu tenha ocorrido em suposta contrariedade à prova do processo. O caso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, o entendimento do STF deverá ser aplicado em outros casos. Marta Ferreira tem mais informações. A discussão chegou ao Supremo porque o Ministério Público de Minas Gerais recorreu de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado. No caso concreto, houve um julgamento pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença acabou absorvendo o homem levado ao júri por tentativa de homicídio, pelo fato de que a vítima dele teria sido responsável pelo homicídio de seu enteado. O Ministério Público teve o pedido de apelação negado. De acordo com o Tribunal Estadual, a possibilidade de absorvição em quesito genérico por motivos como clemência, piedade ou compaixão é admitida pelo sistema de íntima convicção adotado nos julgamentos feitos pelo júri popular. No recurso ao STF, o Ministério Público sustenta que a absorvição por clemência não é permitida no ordenamento jurídico e que ela significa a autorização para o restabelecimento da vingança e da justiça com as próprias mãos. O caso começou a ser julgado no plenário virtual. O ministro Gilmar Mendes, relator do recurso, negou o pedido feito pelo MP por entender que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deve ser mantida porque está de acordo com a normativa constitucional e legal, no que foi acompanhado pelo ministro aposentado Celso de Mello. O ministro Edson Fachin abriu divergência e foi seguido pela ministra Carmen Lúcia. Já o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque e o julgamento começará do zero no plenário físico. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, o entendimento do Supremo deverá ser aplicado em outros casos.